Fala galera, bem-vindo ao canal Toy Action, Toy Action Man aqui, hoje eu trago para vocês um videozinho diferente, um mini review dessa figura sensacional do Iron Man Avengers Endgame, Red Sculpt customizada tá galera, essa Red Sculpt não é a clássica que vem com o Action Figury, e sim uma custom que eu adquiri recentemente em uma loja nos Estados Unidos. Ficou fantástica essa customização, tá bem realista, ela expressa bem aí a feição do personagem, você pode notar pelos detalhes da barba, do cabelo, expressões dos olhos, agora realmente, realmente, agora eu tenho aí a Red Sculpt do Eterno Homem de Ferro pelo Robert Downey Jr., com certeza de fato já é a figura mais realista aí que eu tenho na prateleira. Eu creio que nem a Hot Toys conseguiria chegar num ponto assim de realismo para uma escala tão pequena, né, pois as figuras Marvel Legends são de 6 polegadas, e a Hot Toys aí fabrica as figuras aí 1 pra 6, 1 pra 4, então não tem comparação em termos de realismo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí o videozinho, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para a compra das principais figuras Marvel Legends lançamentos, tá galera? Com o melhor custo-benefício e também aquele fretezinho grátis por nossa conta, então não esquece de passar lá e dar aquela conferida que com certeza você vai curtir, porque o precinho cabe realmente no nosso bolso, tá bom? E também o frete é grátis. Então, vamos dar aquele upgrade na coleção, o link na descrição, e na descrição desse vídeo você vai encontrar também o link para o nosso Instagram do Toy Action, lá nós temos atualizações de hora em hora sobre as principais notícias aí do mundo do colecionismo. Então, passa lá, segue o Toy Action no Instagram e fique atualizado aí sobre todas as principais notícias aí desse mundo que nós curtimos tanto. Galera, eu agradeço aí pela sua audiência mais uma vez, espero que tenham curtido aí o videozinho, se curtiu deixe seu like também para nos ajudar, se não é inscrito, por favor, se inscreva no canal que assim irá nos ajudar muito aí a manter vocês sempre atualizados, com novidades e raridades, beleza? Eu agradeço pela sua atenção, até a próxima e valeu!